O que é resultado em saúde? Você já parou para pensar? Resultado em saúde é diferente das outras áreas. Afinal de contas, não é só resultado financeiro. Quando nós pensamos em resultado em saúde, nós temos que pensar em quatro elementos. Prestar um atendimento seguro e humano, de qualidade, eficiente e financeiramente sustentável, que proporcione à organização ter lucro e crescer, se desenvolver, para a partir daí prestar um serviço cada vez melhor. Mas nós não podemos mudar essa ordem. Seguro, humano, de qualidade, eficiente e financeiramente sustentável. A sua organização está entregando resultado? A sua organização produz o resultado que deveria? A sua organização está alinhada com a missão que nasceu para cumprir? Você, dentro da sua área, como você contribui com a geração desse resultado dentro da sua organização? Quando nós pensamos na liderança extraordinária, quando nós pensamos na gestão extraordinária, o foco em resultados é fundamental. Afinal de contas, a organização existe para cumprir uma missão. E se você está aí, é porque você é importante no cumprimento dessa missão. Mas a sua importância é tão maior, quanto maior é o resultado, maior é a sua contribuição para o resultado. Então, quando nós pensamos em resultado em saúde, nós temos que olhar o todo, desenvolver uma visão mais sistêmica do processo. Esse é o espírito da liderança e aí cabe a você, líder, motivar a sua equipe, engajar e principalmente desenvolver a disciplina na sua equipe para alcançar o resultado. E eu ouço as pessoas falarem, Roberto, brasileiro não é um povo disciplinado e não é isso que eu vejo. O que eu vejo todos os dias é que nós temos uma dificuldade com estabelecer o foco, estabelecer a direção. A partir do momento que a direção é estabelecida, a disciplina é construída de uma forma muito mais suave, muito mais natural. E esse é o jogo da gestão extraordinária, alcançar resultados extraordinários. Levar a organização a resultados extraordinários, a um serviço cada vez mais seguro, cada vez mais humano, cada vez com mais qualidade, cada vez mais eficiente, e que gere cada vez mais resultado financeiro, cada vez mais sustentável. Afinal de contas, a organização precisa se perpetuar, precisa crescer, precisa ter capacidade de investimento. E esse é o seu papel. E olha, você como líder, você está acompanhando os seus resultados? Você mede, você monitora? Ou você está simplesmente administrando tarefas, administrando o dia a dia, perdido em problemas e incêndios, parecendo aquele hamster na rodinha ali, ou então que está andando em esteira de academia? Anda, 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 sua, mas não sai do lugar. Eu quero ver você desenvolvendo a liderança e a gestão extraordinária, que é a liderança e a gestão focada em resultados, desenvolvendo o seu time, desenvolvendo a sua equipe, levando o seu time ao sucesso, contribuindo para o sucesso da sua organização. Esse é o espírito do resultado em saúde, prestar um serviço cada vez mais seguro, humano, resolutivo, de qualidade, eficiente, e sim, financeiramente sustentável.